O programa Criança Feliz, que desenvolve ações de proteção à primeira infância, criou um comitê gestor intersetorial aqui no Paraná. E esse novo comitê quer ampliar o programa para mais cidades do estado. Vamos voltar a conversar com o repórter Bruno de Oliveira, que tem mais informações para a gente. Oi Bruno, qual é a importância então de ampliar esse programa? Olá Gisalma, boa noite de novo para você, pois é um programa muitíssimo importante para vocês terem ideia. Entre fevereiro de 2019 e maio de 2022, um total de 476 mil visitas domiciliares foram realizadas, atendendo mais de 12.900 crianças de 0 a 3 anos e 134 crianças de 3 a 6 anos. Por que esse programa é importante? Porque ele realiza visitas domiciliares a famílias de gestantes ou famílias com crianças pequenas que precisam de um apoio. Essas visitas são essenciais para acompanhar o crescimento dessa criança, garantir a qualidade de vida delas e também dos seus familiares. O programa conta com uma coordenação estadual desde 2019 no Paraná e um novo comitê foi eleito agora nesta segunda-feira. E para falar mais sobre essa iniciativa, o converso com o coordenador estadual do programa Criança Feliz, o Dr. Carlos. Dr. Carlos, qual que é o principal objetivo do projeto? Explica para a gente, para quem não conhece ainda, o Criança Feliz. O programa Criança Feliz é o melhor programa de primeira infância do mundo. Nós fomos até agraciados no Catar com o Prêmio WISE, a parte educacional da Unesco, e nós temos um grande prazer, uma grande satisfação de fazer parte desse programa. O programa existe no Paraná desde 2016. Em 2017 o Estado se descredenciou do programa, mais 38 municípios foram mantidos pelo então Ministério do Desenvolvimento Social. E em 2018, no final de 2018, o Estado novamente se credenciou ao programa, aderiu, e nós assumimos no comecinho de 2019. E começamos a trabalhar nisso, por quê? Porque é o programa, é o único programa social que entra dentro de uma casa, através dos visitadores. E você atende a primeira infância. Por que a primeira infância? É na primeira infância que o desenvolvimento cerebral se faz com maior intensidade. Já desde a fecundação até os primeiros dias de vida, são milhões e milhões e milhões de sinapses que se formam. O cérebro trabalha assim, ativamente, e nessa fase, até os seis anos, é que esse desenvolvimento cerebral é extremamente importante e você trabalha aí, o trabalho psicosomático, cognitivo, através de uma coisa chamada brincar, que é uma coisa muito importante. Doutor, quantas cidades são atendidas hoje? Essa expansão deve entender aí quantos municípios também? Existe uma previsão? Veja bem, nós temos atualmente 68 municípios. Nós tínhamos 73, com a pandemia houve umas desistências por problemas pandêmicos e problemas administrativos, o que era esperado e foi a menor taxa dentro do Brasil de desistências. Nós temos 198 municípios elegíveis dentro do estado do Paraná. Estamos esperando agora a abertura das adesões que devem ocorrer em breve, nos próximos dias, ou no começo do mês que vem. Estivemos com a secretária Luciana Lira, agora em Cascavel, recentemente, e ela nos prometeu. Eu estive com o secretário nosso, com o Rogério Carbone, em Brasília também. E digo aí, o nosso secretário se apaixonou também pelo programa, no seu primeiro contato, e a sua grande ação já foi nos presentear aí com o comitê intergestor, que estava aí meio complicado, e ele já nas suas primeiras ações, ele já assinou e já nomeou esse comitê. Eu já vou explicar o que é. Perfeito. E esse comitê, qual o objetivo dele? O comitê, como eu disse, a palavra mágica do programa Crianças Felizes chama intersetorialidade, porque ele é um programa entre a assistência social, a justiça, os direitos humanos, que é a nossa secretaria, a saúde, a educação e a cultura. E eu fiquei muito feliz de conseguir fazer isso, porque ano passado o governador nos premiou com um decreto que instituiu o programa como um programa estadual. Isso foi muito importante, que nós éramos um programa federal, desenvolvemos no Estado. Hoje nós somos um programa estadual. Tivemos uma ascensão dentro da secretaria, muito importante com isso, e com isso veio o comitê. E o comitê, como eu disse, ele vai nos assessorar, vai nos ajudar no desenvolvimento integral da saúde da criança, em todas as áreas. Com certeza, muito importante, muito obrigado pelas informações também. Para as pessoas que querem conhecer mais sobre o programa, a iniciativa do Criança Feliz, é só acessar o site www.justiça.pr.gov.br. Uma iniciativa muito importante, né, Gizá? Com certeza, Bruno. Obrigada, viu? Bom trabalho. Obrigada. E aí